Música Nas araras elas não faltam, tem as coloridas, clássicas, modernas, fluidas. Pra quem tem o pé atrás com as saias, trouxemos uma consultora de imagem pra mostrar que diante de tantas opções, toda mulher tem uma saia pra chamar de sua. É uma peça muito democrática, você pode usar com salto, você pode usar com flete, você pode usar com tênis, você usa no verão e no inverno. Então vamos conhecer os modelos em alta nessa estação e os truques pra favorecer o estilo e o corpo. Começamos pela saia Três Marias. Por que que ela é Três Marias? Porque geralmente ela é uma saia que tem três babados, três camadas. Só que lógico né, que como tudo na moda tem adaptações, tem cópias, acaba que a gente vai encontrar Três Marias com duas camadas, com quatro camadas, vai depender muito. E aí o que que acontece? Esse esquema das camadas é uma saia solta, ela costuma ser a parte, essa primeira parte aqui da região do quadril, um pouquinho mais justa e as camadas vão se abrindo, fazendo um movimento. Pronto. Hoje na moda não tem isso de que não serve pra bajinha, gordinha, é uma questão de se atentar aos detalhes na hora de comprar. Agora muita gente se pergunta, será que essa saia favorece todos os tipos de corpo? E é uma coisa que a gente estava falando aqui né, Cláudio? Que é importante a gente observar algumas coisas, mas depende muito do estilo da pessoa. Então qual uma dica que você pode dar pras pessoas que estão em casa saber aproveitar melhor essa saia? Uma dica interessante dessa saia, como eu falei, ela sempre tem essa primeira parte aqui que é praticamente uma pala né? Então, esse detalhe desse comprimento da primeira parte é importante, porque por exemplo, quem tem o quadril muito largo, é interessante que essa primeira parte acabe um pouquinho acima aqui. Porque se ela acaba muito aqui embaixo, ela vai fazer aquele efeito sereia que não vai valorizar o biotipo. Vai ressaltar muito com o lote que teoricamente deveria ficar harmônico nesse tipo de saia. Como as saias estão vindo numa pegada mais de cos alto, dá pra fazer vários truques e afinar a cintura, ter mais informação de moda no look. E um truque bem interessante do nozinho é porque ele ajuda a deixar a silhueta mais fina. Porque às vezes só colocar por dentro agrega um volumezinho da camiseta e da saia. E quando a gente faz o nozinho tanto na lateral quanto atrás, a gente marca mais a cintura. E aqui também um truque super interessante é jogar a jaqueta aqui sobre os ombros, que fica bem legal. Fica um look arrumado, fica estiloso. Agora vamos para o modelo que está em quase toda a loja, a saia pareô. Essa saia pareô, ela é diferente de uma canga, né? Que geralmente é só um tecido amarrado. Você vê que ela é toda trabalhada em alfaiataria. Ela é uma saia forrada, é de tecido nobre. Ela tem um cos aqui que é muito bem feito, contrastante. E aí quando você amarra, ela não fica com muito detalhe de perna aparecendo. Então é uma saia que você pode ir em qualquer compromisso social usando. As pareôs estão vindo muito estampadas. Aí se você quer deixar a silhueta mais slim, invista nas versões com cores mais escuras. A tendência dessa estação continua dando destaque para saias longas e midis. E aí temos uma que nunca sai de moda. Poá é um clássico, né? O poá, para quem não sabe, são as clássicas bolinhas, né? Estampa de bolinha. E o que acontece? Aqui, por que a gente fala que é um poá repaginado? Porque vocês podem ver que a própria estampa, que as bolinhas, elas não são totalmente regulares, como a gente está acostumada a ver. Ver que é uma coisa assim mais artística. Que ela tem mais detalhes de cores. Olha, não é uma cor chapada, né? Uma cor única. Tem os detalhes em neon, que é uma tendência do momento. E a própria fivela da saia, que é em neon, é uma coisa que chama bastante atenção, que moderniza. Porque o que acontece? O poá, até por ele ser mesmo muito clássico, muita gente associa com roupa tipo mais senhoril. O que não é o caso. Mas assim, ainda existem pessoas que associem. São tantos modelos de saias, mas uma dica preciosa vai ajudar você a não errar e fazer compra por impulso. Olha para a saia e imagina pelo menos três blusas que você tem em casa que combinam com ela. Aí você pode levar a saia tranquilamente. E claro, para finalizar, a gente não poderia deixar de lado a saia jeans. As curtinhas com botões cobertos, destroy it. A Michelle acha um modelo muito versátil e cheio de estilo. Posso colocar um blazer por cima, por exemplo, sem tirar esse look, que vai agregar bastante, né? Patrícia fez dessa paixão um negócio, porque as saias jeans estão em todas as estações. É também uma peça muito versátil, que permite vários looks, né? E tem esse frescor também do verão, né? Agora no verão as pessoas gostam de levar para viagens, usar em casa, no dia a dia. Inverno a pessoa usa a criatividade, coloca ali uma bota, uma meia, calça. Então é muito versátil e o ano inteiro é um sucesso. Tchau!